E Rio de Janeiro, gente? No Rio de Janeiro estão procurando pessoal que tomou a primeira dose, mas está fugindo ou se esqueceu de tomar a segunda dose, né? Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que cerca de 89 mil pessoas não voltaram aos postos para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Então a Prefeitura decidiu fazer uma busca ativa. Eles ligam para quem está atrasado e em alguns casos até mandam um profissional de saúde aplicar a vacina lá na casa dessas pessoas. O sistema da Prefeitura do Rio mostrava que Dona Angelina, de 89 anos, não tinha tomado nem a primeira dose. Os agentes de saúde foram até a casa dela e aplicaram a vacina contra a Covid. Na visita, aproveitaram para dar a segunda dose na filha de Dona Angelina. Na busca ativa dela, encontramos de você para poder aplicar a segunda dose. A estratégia da Prefeitura é ir para a rua, correr atrás dos atrasados da primeira e da segunda dose. Seu Alarico tem 76 anos. É para atleta. Ele está se mudando de casa e perdeu o dia da vacina. Recebeu a ligação da Prefeitura e marcou com os agentes que vieram até a casa dele. Eu me sinto feliz por cumprir uma situação de cidadania, contribuir para a imunização do país todo. Uma andorinha faz verão no conjunto delas todas. Então, eu me sinto muito feliz em estar podendo me vacinar. A segunda dose dele está agendada para o dia 4 de outubro. Essa dupla de agentes de saúde visita 10 endereços a cada duas horas. Nessa região da cidade, na Ilha do Governador, na Zona Norte, há pelo menos outras 4 duplas fazendo a mesma coisa agora. Isso porque em toda a capital, há 89 mil pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. No Complexo da Maré, também na Zona Norte, a busca não para. Seu Miguel João! Não fala, né, menino? Eu vou dia 27. Ele quem não, cara? É quem? Miguel João. Acabou de sair ele e a esposa. Antes de ir para a rua, os funcionários fazem o levantamento das pessoas com doses atrasadas. Hoje, na área desse posto, eram 433. Alô, bom dia. A gente visualizou que o senhor José ainda não fez a segunda dose da vacina do Covid. Ele está na residência nesse momento? A agente explica que nem sempre é fácil encontrar os atrasados. A gente geralmente não consegue falar via telefone, porque às vezes eles modificam o telefone, não vêm avisar. Então, a gente tem que estar sempre indo na casa do paciente. Mas quando conseguem falar com eles e ainda aplicar a vacina, a sensação é de missão cumprida. Cada vez que a gente busca essas pessoas e consegue achá-las, imunizá-las, é um ponto de vitória para a gente estar tentando amenizar ou até mesmo acabar com esse vírus que está derrubando tantas pessoas. Dá um alívio, né? Uma esperança. Obrigada.